O candidato Adriano pediu direito de resposta porque o nome dele foi citado. A gente vai dar um minuto de direito de resposta, tá? A direção decidiu dar um minuto de direito de resposta. É público notório que eu estive vereador e eu já falei isso aqui no começo do debate. Só que a Câmara Municipal tem lá uma ata, tem filmagem pela Jovem TV. Em um momento eu me coloquei contra um plano de cargo de salário. Por quê? Disso pra vocês e repito, eu estava vereador, minha professora é médica e eu sou funcionário público. Só que eu fosse muito burro pra votar contra o meu futuro, contra os meus direitos como funcionário público. Mas, infelizmente, sendo minoria, não consegui botar na cabeça dos colegas que lá estavam que me acompanhassem. Mas nem por isso eu posso ser crucificado. Só pra poder esclarecer. Obrigado, tá?